Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Roleta, Quest Game, High Low, sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Conta com sistemas de raridade, sistema de qualificação de dados. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é Jesus? Isso é caralho! Não, foi quase. Tipo, eu deixo tudo no meio. E então eu só... E então eu só me pego. Um, isso é legal. Ow. 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 Yep, eu só fiz isso. Ah, não. Tomei, tomei no meio. Rapaz do céu. Só que... É, para a hunt, tá? Fez três foot. É, para a hunt, tá? É, para a hunt. Que vizinha que tem perto do... Negócio da Blast lá também dá bom, né? Foco com coife! Chama! Chama, chama, chama! Foco com coife, mano. Foco com coife, mano. Que legal, é, mano? Que legal, é, mano? Que noob, que noob! Solado! 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 Ongo! Foco com coife! o cabelo anda todo coitado na rua quer pegar mais top do bagulho tá ligado eu tomei ataque de novo porra eu sou esquerda do daqui daquele mesmo lugar lá que eu tomei aquele dia eu tomei ataque filho da puta tá surto fala como tá muito forte coloca a mão amarela coloca a mão amarela todo mundo coloca a mão amarela faz a linha ai deixa ninguém passar não joga mais cola nas costas joga mais cola nas costas eu já falei porque vocês não vai conseguir matar o maior o rp mais tanque desse jogo o rp mais tanque sem cio desse jogo imagina o rp mais tanque sem cio do jogo não tem como faltando um minuto pra eu sair da hunt esse filha da puta me pegou pega o jata pô jata jata ali ó o rp mais tanque sem cio o rp mais tanque sem cio o rp mais tanque sem cio é Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ai cara, que estresse Ai cara, que estresse